Oi, alô! Eu sou a Rosa, tenho um vídeo que faz muito tempo, como sempre, como a maioria dos meus vídeos, eu gostaria de fazer há muito tempo atrás, eu só consegui fazer agora. É contando pra vocês como foi para o meu marido, o motivo e no que resultou o tempo que meu marido ficou cuidando da minha filha, hoje a Sofia, de 7 anos. Sim, pessoal, eu não tive praticamente nenhuma licença maternidade, hoje o meu marido é que cuidou dela, no primeiro ano de vida dela. E eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Eu acho que é um tema muito importante de ser abordado aqui na internet. Não só na internet, mas na vida, no dia a dia, na vida real, né, vamos dizer assim. Em algum tempo, um dia eu vou falar sobre a paternidade alemã, ou pelo menos a paternidade exercida aqui na Alemanha, né, porque muitos pais não são alemães, mas eles adquirem essa cultura. E os pais aqui na Alemanha, de uma forma resumida, e também não generalizando, gente, que não dá pra generalizar, né, mas assim, uma boa massa, é paizão, é pai que participa mesmo, o pai, ele é a mãe também, sabe? O que infelizmente não acontece no Brasil, como eu disse, não estou generalizando, mas é questão de cultura. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que aconteceu. Aqui na Alemanha, sim, é muito normal, não com tanta frequência, Mas é muito normal que um homem tire licença paternidade de um mês a um ano. Ele pode tirar até três anos de licença paternidade. Isso acontece sim, tá? Eu já ouvi algumas vezes, não com tanta frequência, porque a maioria das vezes que eu conheço, das pessoas que eu conheço, são as mães que tiram de um mês a três anos. Um dia eu também vou fazer um vídeo explicando pra vocês sobre a questão de licença maternidade, paternidade, parental, porque até a avó, a avó, o tio, a tia pode tirar essa licença pra cuidar da criança nos três primeiros anos de vida dessa criança. Mas vai ser um outro vídeo. Eu já contei em alguns outros vídeos também aqui no canal que a minha gravidez da Sofia não foi planejada e foi uma gravidez muito difícil, não de risco. A Sofia, graças a Deus, se desenvolveu de uma forma muito saudável, nasceu muito saudável, é uma criança muito saudável. Mas eu não estava saudável aqui dentro, sabe? Pela questão, resumidamente, já contei um outro vídeo aqui no canal, vou deixar tudo aqui no link. O meu seguro de saúde, ele não pagou a minha gravidez, nem o parto. Eu tive que pagar tudo muito sozinha. Nessa época, nós estávamos passando por questões financeiras muito, muito difíceis. A gente estava, sim, no fim da picada. A gente não tinha dinheiro pra nada, gente. A gente ia pro supermercado com o dinheiro contado na mão. Sério, foi um momento muito difícil, que também será um outro vídeo. Mas enfim, minha gravidez foi muito difícil, eu tive a Sofia, o meu parto foi muito complicado. Mas assim que eu comecei a me recuperar, eu já comecei a fazer babysitter, passear com o cachorro, passar roupa, fazer faxina, pra poder pagar o parto, que foi assim em torno de 10 mil euros. E gente, 10 mil euros são hoje em reais. 60 mil reais. Isso tudo aconteceu porque o meu seguro de saúde não pagou o meu parto, não bancou a minha gravidez. Como eu disse, será um outro vídeo. O meu marido, ele, quando eu conheci, ele era um homem muito próspero. Não é muito próspero, ele não era rico, mas ele vivia bem. E ele ganhava dinheiro no qual ele vendia seguros. Ele vendia e ele recebia. E ele era um dos melhores funcionários. Ele ganhava viagens internacionais, ele ganhava produtos de marca como prêmio, parabéns porque você atingiu a sua meta. E ele era um homem, assim, de sucesso, vamos dizer assim. Ele dava palestras, ele tinha 17 funcionários que trabalhavam pra ele e revendiam pra ele. Quando a gente namorava, ele ganhava muito bem. A gente ia pra um monte de restaurante, a gente fazia passeio. Mas, assim, nós nunca tivemos luxo, né? Vamos dizer assim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito simples e eu sempre fui muito feliz com o pouco que eu tinha. O meu marido também, na época namorado. Ai, graças a Deus, até hoje é assim. Nunca parou. Ai, porque eu quero esse negócio de marca. Isso não. Ele tava feliz com o que ele tinha. E o importante era a gente fazer passeio e poder comer uma comida gostosa, sabe? Vamos dizer assim. E ele sempre pensou muito no futuro. Muito no futuro. Então, ele investia, ele guardava o dinheiro dele porque ele não tinha filhos, ele não tinha com o que gastar. Vamos dizer assim. Ele sempre poupou o dinheiro dele. Tudo bem. Ele fazia sucesso, tava tudo bem, tava tudo perfeito. Até eu engravidar. E o seguro dizer que não iria pagar o meu parto, a minha gravidez. De uma hora pra outra, tudo começou a desandar. Tudo. Tudo começou a desandar. Ele parou de vender seguro, as pessoas pararam de vender pra ele. Pararam de vender, assim, né? Pessoas que acabam se desmotivando, vamos dizer assim, com o passar do tempo. Ai, não recebo logo o dinheiro agora, então não quero tentar, vou parar de lutar. E as coisas foram ficando apertadas até que foi chegando a hora do parto. E a gente foi vendo, opa, as coisas estão ficando apertadas. O dinheiro que ele tinha guardado, a gente já tinha pago muita coisa da gravidez, tá? Os exames. Nossa, meu Deus. Toda vez que eu ia pro médico, já era 400, 600 euros pra um exame. E no final da gravidez, a gente tem que ir duas vezes no mês, quatro vezes no mês, né? Uma vez por semana. E eu fiquei 42 semanas grávidas. Quando você entra na 40ª semana de gravidez, você tem que ir um dia sim, um dia não pro médico. É uma coisa mais ou menos assim. Eu não ia, eu não fui. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Mas assim, toda vez, eu tinha que ver se a criança ainda tava viva, né? Dentro de mim, se a minha bebê ainda tava bem. Então eu tinha que, eu era obrigada. Eu não ia um dia sim, um dia não, mas eu ia uma vez na semana. E mesmo assim, a gente teve que pagar muito. As coisas pararam, zeraram. A gente ficou muito, muito apertado. Quase sem dinheiro. Uma coisa que eu pedi pro Fábio é que, se eu fosse ter esse bebê, que por favor, minha mãe tinha que vir pra ficar comigo. Porque já era um momento muito difícil pra mim. Minha gravidez foi muito difícil, mas eu queria, por favor, por mais difícil que fosse, que minha mãe estivesse aqui perto de mim quando a minha filha nascesse. Eu também, gente, trabalho a minha gravidez inteira. Até duas semanas antes da minha filha nascer, eu ia trabalhar, fazer babysitter e passear com o cachorro. Então eu também ajudei a pagar a passagem da minha mãe pra ela vir. E assim, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. A Sofia nasceu. Eu só me preocupava em me recuperar o mais rápido possível pra poder trabalhar. Nessa época, pessoal, assim, já no final da minha gravidez mesmo, o Fábio, ele tinha um amigo, o melhor amigo dele na época. E ele era taxista. Não era também só taxista, ele tinha a própria frota dele, né? Tinha o próprio táxi dele. E esse amigo dele comprou um apartamento pra ele. E aí o Fábio foi conversar com ele. Cara, como é que tu tá comprando um apartamento pra você? Aqui em Munique, gente, o apartamento é uma coisa assim. É muito fora do normal de caro. É muito caro. E pra comprar, então... E o amigo dele explicou. Olha, eu consegui juntar o dinheiro com o táxi, porque a gente trabalha as horas que a gente quer. E não é como as pessoas falam, nem o que as pessoas acham, nem o que as pessoas acham. Ai, nossa, coitadinho, tu taxista ganha pouco. Não, na verdade, não. Na verdade, táxi aqui em Munique, uma coisa bem cara. Se você quer andar de táxi, então esteja disposto realmente a pagar pelo táxi sem chorar. Porque é caro. Mas enfim, não é em relação a caro, né? Mas que o taxista, ele ganha mais dinheiro do que as pessoas pensam. Então o Fábio começou a se informar. E pra ele entrar nessa profissão, ele teria que fazer um teste. Então ele começou a estudar. O que era esse teste? Eles tinham que saber todos os nomes das ruas de Munique, onde era contra a mão, onde não era. Qual era o menor espaço de tempo pra ele ir de um hotel pro outro. É uma prova, uma prova. Não, hoje em dia não existe mais essa prova. Mas na época que ele fez, sim. É sempre assim, né? Na época da gente é tudo mais difícil. Então ele estudou muito, estudou muito, estudou muito. Então eu tive a Sofia. E o Fábio, ele trabalhava com seguros e ele não tinha um outro emprego. Então ele começou a se preparar pra essa prova do táxi. E com duas semanas de nascida da Sofia, eu já fui fazer as primeiras babysitters. A Sofia, ela ficava com a minha mãe, né? Ou com o Fábio. E a minha mãe começou também a fazer curso de alemão, que eram seis horas no dia, se eu não me engano. E ela fazia o curso de alemão, depois ela saía fazer algumas faxinas também. E quem estava em casa? O Fábio, se preparando pra prova. Ele fez a prova, passou. Assim que ele passou na prova, ele já se engajou pra fazer a prova do chefe, né? Pra você ter uma frota do carro, você tem que passar numa prova também, que é muito difícil também. E ele fez essa prova uma vez, não passou, só que graças a Deus, meu marido é aquele que luta e ele só para quando ele consegue. E ele fez de novo a prova e passou na prova, ele sabia, ó. Agora, além de taxista, eu posso ter a minha própria frota de carro. Mesmo que eu não tenha dinheiro pra isso agora, eu vou ter no futuro. E foi quando o Fábio começou a trabalhar de taxista. E a minha mãe só ficou aqui na primeira vez, ela ficou um ano. E era aquela coisa também, minha mãe também tinha a vida dela. Ela não tava aqui pra ficar apenas com a minha filha, minha mãe não era minha empregada. Ela tava aqui pra me ajudar, ela ia pro curso de manhã e o Fábio ficava o resto do dia com a Sofia enquanto eu tava trabalhando. Bem no começo eu fazia essa babysitter. Quando a Sofia chegou, ela nasceu em junho, né? Então julho, agosto, setembro, outubro, novembro... Foi em setembro. Quando a Sofia tinha três meses, eu comecei a fazer o meu Ausbildung. Eu comecei a estudar aqui na Alemanha pra ser educadora. E a gente não tinha lugar em canto nenhum na escolinha, porque antigamente as crianças que tinham direito, que tinham direito mesmo ao lugar na escolinha, eram crianças a partir de três anos de idade. E se você tinha um bebê, né, de zero a três anos e não tinha um lugar na creche, então azar o seu. O Estado não fazia nada por você e peste que rápido, como diriam os alemães. Enfim, eu não tinha com quem deixar a Sofia o tempo inteiro, então nós tínhamos que nos dividir, vamos dizer assim, né? Eu comecei a estudar, eu estudava, era em tempo integral, gente. De oito horas da manhã até as cinco horas da tarde, o meu estágio também era nesse horário. Infelizmente eu não consegui nada com menos tempo que isso. Então eu saía de casa de sete horas da manhã, voltava às cinco horas da tarde e aí era a hora que o Fábio ia trabalhar. Ele trabalhava de madrugada e a gente nunca se via. Ele voltava pra casa, eu ia pra estudar, ia pro meu estágio, ele voltava pra casa e assim era a nossa vida um ano inteiro. Ou seja, num período da manhã, né? De sete horas da manhã até onze e meia da manhã, meio dia, minha mãe tinha curso de alemão. E o curso dela, não sei quando é que essas coisas acontecem com a gente. Sempre tinha um azar que ela fazia pela Volkshochschule, que é uma coisa assim meio que do Estado. A gente paga, mas é uma escola oferecida pelo Estado. Era sempre no fiofá do mundo, era muito, muito longe. E ela tinha que quase viajar todos os dias pra ir pro curso, pra voltar. Então ela já chegava em casa, quase duas horas da tarde, vamos dizer assim. Em todo esse tempo, o meu marido ficava com a Sofia, primeiramente pra fazer as provas e depois pra ir trabalhar. E ele que ficava com ela, gente. Eu ia trabalhar pensando, né? Preciso me formar, preciso dar uma vida melhor pra minha filha. Eu preciso sair desse buraco, porque eu morava num apartamento de 32 metros quadrados. Era bem pequenininho mesmo. A gente só tinha... Eu tenho um vlog aqui no canal sobre ele, vou deixar aqui no link do vídeo. Era muito pequeno, a gente queria muito mudar de vida. A gente queria sair dessa. E o meu marido começou a trabalhar. E como eu disse pra vocês, ele trabalhava 12 horas por dia. Ele só dormia quando a Sofia dormia com ele em casa. Era muito estressante, era muito difícil. Minha mãe não sabia falar alemão. Então por isso que o Fábio também ficava em casa com a minha mãe. Porque sempre aparecia alguém pra medir a luz, pra perguntar alguma coisa. Então ele queria estar lá em casa, né? Pra ajudar a minha mãe também, no supermercado, essas coisas. Sim, muitas e muitas vezes o meu marido escrevia pra mim. Rosa, quando é que você vai vir? Você não consegue chegar mais cedo, tá muito difícil. Ela tá chorando muito. Eu ficava com o coração super apertado. Mas no primeiro ano de vida da minha filha, gente. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Por causa da minha depressão que eu tive na gravidez. Eu também tive meio que no primeiro ano do nascimento da minha filha. Então eu não tinha uma relação com ela, assim, de amor completo, sabe? Era só uma pessoa que eu tinha que cuidar, né? Era só minha obrigação ainda. E como o Fábio sempre estava com ela, e eu só voltava pra noite de casa pra ficar com ela. E eu estudava com ela sentada no meu colo. Então eu não tinha um relacionamento com a minha filha ainda naquela época. Era mais minha obrigação, eu tenho que cuidar dela. E era um estresse. Hoje, graças a Deus, tudo isso mudou, tá, gente? Eu ficava mesmo assim com o coração na mão, né? Porque, tipo, eu tinha isso na minha cabeça. Era a nossa cultura machista. É quando a gente nasce com o seu irmão, é assim. Com o seu pai, é assim. Então você acha que todo homem no mundo é assim. Ai, coitado, um homem é ele que tá tendo que trocar a fralda. Ele que tá tendo que dar de mamar. Ele que tá tendo que ir passear com ela. E eu ficava preocupada. Só que tudo que aconteceu nesse ano que ele ficou em casa com ela, cuidando dela. Que ele cuidou dela. Resultou em tudo que há de mais maravilhoso. Hoje em dia, o meu marido, ele é melhor amigo da minha filha. Ela é melhor amiga dele. Ele que deu todos os banhos dela. O primeiro corte de cabelo que ele deu foi a vovó. Mas a primeira vez que ela foi no salão, foi o meu marido que levou. Trocou todas as roupas dela. Ele que comprava roupinha pra ela. Ia andar na neve. Muitas vezes ia me buscar no trabalho. Foi assim, foi tudo muito surpreendente. Ele aprendeu a cozinhar. Ele sempre cozinhou, desde que a gente se conheceu. Mas ele começou a ter mais gosto por cozinhar. Porque ele sabia que era pra ela, sabe? Era pra eles dois. Eles estavam juntos. Era uma amizade. E o relacionamento dele sempre foi tão, tão forte. Muito, muito forte. Que eu digo pra vocês hoje. Se ele não tivesse cuidado dela por esse tempo sozinho. Mesmo que não tivesse sido esses dois anos. Que tivesse sido pouquinho mesmo. Talvez eles não tivessem esse sentimento. Essa ligação que eles têm hoje. Que é muito forte. Claro que sempre tem seus desentendimentos. Como toda família. Momentos de estresse. Fala baixo. E não corre ali. Espera aí. Me deixa em paz. Toda vez que ela esteve doente. Que teve que tomar vacina. Ele que levou ela pro médico. A adaptação dela na escolinha. Depois. Quando ela fez dois anos de idade. É verdade. Ele não ficou só um ano com ela em casa, gente. Olha. Foram dois anos. Porque ela só entrou na escolinha com dois anos. Depois de muita, muita luta. E eu vou contar pra vocês talvez uma outra vez. Como foi isso. De conseguir uma escolinha pra Sofia. Esses dois anos. Ele ia passear com ela. Vários e vários dias. Eu tenho várias fotos reveladas. Que ele tirava com ela. No parquinho. Na piscina. Na casa de amigos. Ele levava ela pra todos os lugares. Porque como eu disse. Nesses dois anos. Não tinha lugar em creche. A gente não conseguiu em canto nenhum. Então era a única possibilidade que a gente tinha. Eu ficava com ela na hora que ele não estava. E na hora que eu não estava. Ele ficava com ela. Claro que se eu tivesse uma outra oportunidade. De eu mesma ter cuidado da minha filha esse tempo. Eu teria feito. Até porque eu sabia. Eu não tinha esse ligamento com a minha filha. Mas eu queria ter. Mas eu precisava trabalhar. Eu precisava estudar naquele tempo. Eu sabia que eu precisava. Fora isso. Eu não conseguiria ganhar mais dinheiro. Eu só ia ficar ganhando dinheiro da faxina. Que era incerto. O pessoal ligava pra mim e dizia. Olha. Vem sábado. Cinco horas da tarde. Pra limpar meu apartamento. Sábado. Cinco horas da tarde. Às vezes eu estava. Em um piquenique. Com a minha filha. Com o meu marido. E aí o pessoal ligava. Ai. Tu pode fazer babysitter hoje? E eu tinha que ir. Porque se eu não fosse. Eles iam encontrar uma outra pessoa. E eu precisava do dinheiro. Como eu disse. Era aquele dinheiro incerto. Né. Duas horas aqui. No outro dia eram dez horas. Mas três dias depois. Não tinha mais trabalho nenhum. Aí depois aparecia quatro horas. Eu queria o meu dinheiro fixo. Meu horário fixo de trabalho. Pra eu saber. Olha. No final de semana eu vou estar com certeza com a minha filha. Eu vou ter uma vida estruturada. Vamos dizer assim. E por isso que eu comecei a estudar. Que eu dei tudo de mim. Foi difícil pra caramba. Mas eu resolvi que eu ia ter consegui. E eu consegui, minha gente. E eu acabei não falando. Mas aqui na Alemanha. Existe a licença maternidade. Paternidade parental. E é muito mais normal você tirar a maternidade. Ou a paternidade. Você pode tirar de um mês a três anos. E vai depender de quanto você ganhou. Há um ano atrás. Por exemplo, se eu tô em licença maternidade hoje. Eu vou receber 65% do valor do meu salário do ano anterior. Então foi o que aconteceu mais ou menos com o meu marido. Ele recebeu de um ano. E no segundo ano ele já não recebeu mais. Porque ele voltou a trabalhar. Então ele não tinha a licença paternidade. Ele trabalhou em horários diferentes pra poder ficar com ela. Mas ele que ficava com ela de manhã até a noite. Pra eu poder estudar e trabalhar. E é isso. Com a Emília, minha segunda filha agora. Que tem dois anos e meio hoje em dia. Ele tirou dois meses de licença paternidade. Mas ele tirou pra gente viajar pro Brasil. Pra ficar também em casa conosco. Porém, como ela é uma bebê high-knit. Se você não sabe o que é isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link pra você assistir. Entender o que é um bebê high-knit. Por ela ser um bebê high-knit. Ela não conseguia construir uma relação com ele. Quer dizer, ele não conseguia construir uma relação com ela. Porque ela não queria ficar com ninguém. Apenas comigo. Então ele nem tentava chegar perto dela. Bem no começo, quando ela era bem bebezinha. Ele tentava. Mas depois, ele ficava dizendo. Nossa, nunca vou ter uma relação com essa menina como eu tenho com a Sofia. Eu nunca voltei. Eu sofria muito por isso por dentro. Tudo isso mudou. Porque ela também mudou. Hoje ela ama o papai dela. Ela brinca muito com o papai dela. Eu tô falando da Emília agora, tá? Ela gosta muito. Ela deixa ele trocar a fralda. Até a primeira ida ao banheiro. Foi com o papai. Ele levou ela pro banheiro. Mas agora com dois anos, né? Se você é brasileira e está aqui na Alemanha e parou pra pensar, faço ou não faço? Faço ou não faço? Eu vejo muito comentário nos grupos do Facebook. Ai, gente, não sei se eu tenho coragem. Não é questão de coragem. Pensem que o seu marido vai poder construir um relacionamento com o seu filho. Eles conseguem, minha gente. Mesmo que vocês acham, não consegue porque eles não aprenderam. Eles aprendem. Quando eles se verem sozinhos com a criança. É questão de sobrevivência. É instinto de sobrevivência. É o filho deles. Eles vão ter que fazer. Eles vão ter que aprender. E isso me ajudou muito. Foi de grande ajuda pra mim. Hoje nós somos um time. A gente faz tudo junto aqui em casa. Vai arrumar ali. Eles sabem. Ai, o pessoal fala. Ai, mais do que obrigação. Eu não tenho isso como obrigação. A gente é um time. Cada um faz o seu trabalho. Cada um faz a sua parte. Quando eu tô doente, ele fica com as crianças. Quando eu tô muito estressada, eu digo, pelo amor de Deus, somem com essas crianças aqui. Ele vai pela rua, dá um passeio. Até como a Emília mesmo era um bebê rainita, ela gritava, ela chorava. Eu não aguentava mais. Eu só queria ir tomar um banho. Eu tava fedendo. Eu queria me depilar. Eu dizia, pelo amor de Deus, somem com ela daqui. E ele pegava ela, gritando mesmo, na rua. E ia passear porque ele sabia que eu precisava desse momento. Então, como eu disse, não é uma obrigação. Era um... É extinto. É uma coisa que tem que fazer. Que tem que acontecer. Porque é o seu filho. É um filho que veio de dentro de você. Tanto do homem, como da mulher. É uma coisa assim, é seu. Vocês fizeram juntos. Vocês têm que cuidar juntos. Foi uma coisa desejada, uma coisa muito amada. E vocês vão fazer juntos. E é isso, gente. Vocês sabiam disso? Eu já tinha... Eu nunca tinha contado aqui na internet sobre isso. Que o Fábio tinha ficado esses dois anos com a Sofia em casa. Por isso que vocês os veem assim, muito juntos. Muito coladinhos. Eles se amam demais. Graças a Deus por isso. Por isso que talvez ele me ajude tanto em casa. Porque como eu disse pra vocês, ele tava lá desde o começo. Ele teve que aprender a se desdobrar desde o começo. E até hoje, ele me ajuda bastante. Claro que ele é um porquinho também. Bagunça pra caramba. Isso me deixa louca dentro de casa, né? Não vamos falar... É tudo perfeito, mas maravilhoso. Mas também tem seus defeitos. Mas é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Querem saber mais sobre a vida aqui na Alemanha? Sobre o meu dia a dia? Minha família? Se inscrevam aqui no canal. Deixa aquele joinha que é muito, muito importante. Compartilha esse meu vídeo com outras pessoas. Talvez elas nem saibam que aqui na Alemanha existe licença paternidade de atrás de 3 anos. É isso. Um beijão. E a gente se vê em um próximo vídeo. Ou lá no meu Insta. O arroba Rosa Filipovic. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje.